Em destaque aqui a população tem voz e tem vez, o vídeo reclamação já no ponto, pode soltar. Vídeo reclamação, pois não, o que está acontecendo aí? Boa tarde Neto, tudo bem? Eu vou passar para você a situação do buraco que está aqui no Parque Sabiá, que de responsabilidade do SEMAI, que não foi fechado e outros demais buracos também na via que o bairro parece que está abandonado. Essa é a realidade Neto, então ajuda a gente através do programa, porque o nosso poder privado, ele não pode dizer que é poder público, porque só governam para ricos, então o bairro está praticamente abandonado. E o SEMAI deixou esse buraco aí, até hoje não fechou, desde começo de novembro. Ô Josi, meu amigo, você tem toda razão, não pode deixar o buraco assim, mesmo porque a água vai filtrando, ali pode causar um acidente. E o que foi reparado, meu amigo, vai para a casa da cucuia, não é verdade? Vai para as cucuia, não pode deixar assim. Você consertou, a gente compreende isso, né? O SEMAI, as empresas que fazem a manutenção no subsolo da cidade, eles têm esse procedimento, eles fazem o conserto e alguns dias depois, eles fazem o reparo. Por quê? Para ver se o conserto está ok, pode ser que vaze, aí tem que quebrar dinheiro perdido, tem que quebrar o asfalto. Mas nesse caso aqui, já bateu os 30, meu amigo, tem que estar com o asfalto aí. E o que acontece, você não faz o asfalto, vai trincando tudo do lado, olha que beleza. O asfalto está do lado, já está comprometido, vai ter que fazer uma parte muito maior, mais dinheiro público investido num buraco que devia ser consertado já há um tempo atrás. Nós entramos em contato, então, primeiramente com o SEMAI, que eu creio que é a responsabilidade do SEMAI, foi feito um reparo, né? Pode ser que o SEMAI, a demanda, ele conserta e a empresa terceirizada vem tampar o buraco. Enfim, tem que se falar, tem que se conversar, secretarias tem que bater um no ombro do outro e se unir e resolver esse problema. Foi encaminhado, então, esse problema? Estamos aguardando, né, Maria? Estamos aguardando, né? Estamos aguardando, então. Vídeo reclamação, se tiver um problema no seu bairro, na sua rua, filma, fotografa, manda o áudio, a gente mostra no programa e, claro, cobra o órgão responsável para resolver. Vídeo reclamação. Vídeo reclamação. Vídeo reclamação. Vídeo reclamação. Obrigado.